Começava por lhe perguntar o objetivo desta visita. Esta visita, primeiro, é aceitar um convite que me foi feito para vir aqui às festas da Aldeia da Luz. Eu não conhecia a Aldeia da Luz ainda, portanto, achei que era uma boa oportunidade. Também porque é a Junta de Freguesia PSD, desde sempre, obviamente dá-nos uma maior proximidade. E já agora é a única do Distrito de Évora. E é a única do Distrito de Évora, portanto, merece também um particular carinho por isso, mas também para perceber um bocadinho quais são melhor os problemas, as queixas da população e também por isso temos aqui o nosso deputado de Évora, o doutor António Costa da Silva, que naturalmente acompanha estes assuntos mais de perto, mas é importante para mim também, enquanto membro da Nacional do PSD, ter este contacto e perceber quais são os problemas e saber de que forma é que, nomeadamente através do Parlamento, podemos ajudar. E hoje leva alguma preocupação em especial? Sim, já me transmitiram imensas preocupações com uma série de questões que não estão resolvidas, apesar da aldeia já estar, a antiga aldeia ter desaparecido, a nova já estar há vários anos a ser habitada pelas pessoas, questões de terras que não estão regularizadas, de problemas com... e migo está a ser pago por terras que são submersas, as terras que estão fora que não estão registradas em nome dos proprietários, coisas que causam às pessoas uma sensação muito grande de insegurança sobre aquilo que é seu. E para lá da questão económica que é relevante, há uma sensação quase que dupla perda, de perderem aquilo que era antigo e de não verem os direitos reconhecidos naquilo que supostamente se teria sido para os compensar. Quero falar sobre a resposta do Presidente da República ao que disse na entrevista à TSF. Não tenho nenhum comentário a fazer, nenhum. Mas o Presidente disse que estava acima da luta partidária, acha até a mesma opinião? Não quero fazer nenhum comentário sobre essa matéria, nenhum mesmo. Sobre esta polémica agora do PS com os independentes do Porto, queria saber a sua opinião, como é que olha para esta situação? A nossa preocupação PSD, estamos com o nosso processo autárquico muito bem encaminhado em todo o país, portanto apesar dos comentários que foram feitos que estaríamos atrasados, o que demonstra é que na verdade estamos mais adiantados do que todos os outros partidos, nós não temos situações que nos preocupem dessa natureza, portanto isso não cabe à OPS naturalmente e à candidatura do Dr. Rui Moreira resolver, não é assunto para nós, nós temos um excelente candidato no Porto e estamos muito confiantes que vai ter um bom resultado. Ainda voltando à entrevista da TSF, disse que não ficava escandalizada com a privatização da Caixa, isso significa que defende a privatização da Caixa ou o que é que significa? Aquilo que eu expliquei, perguntaram-me se eu seria a favor da privatização da Caixa, a questão foi num contexto sobre méritos da gestão pública e da gestão privada, méritos ou falta deles, e que a minha conclusão é que a gestão pública ou privada em si mesmo não é garantia de ser bom ou ser mal, e portanto temos vários casos de gestão privada boa e má, gestão pública boa e má. Aquilo que eu expliquei é que neste contexto, ou seja, num contexto até de um horizonte previsível, não faz sentido estar a falar-se na privatização da Caixa Geral de Depósitos. Perguntaram-me se eu pessoalmente, se eu tinha alguma coisa contra-me, o que eu respondi é que em termos pessoais e num outro contexto não tenho objeções, não entendo que seja necessário, indispensável, numa circunstância normal, ter um banco público, mas é uma posição pessoal, e como eu já tive a ocasião várias vezes de dizer quando nos acusam de queremos a privatização da Caixa, lembrar que estivemos 4 anos e meio no governo e não tomámos uma única iniciativa para o fazer, portanto dizer que queremos, quando tivemos a oportunidade e não o fizemos, parece-me um bocadinho abusivo, se quiséssemos estaríamos feito, com certeza. Mas esta questão da Caixa é um pouco sensível, porque agora o CDS vai dizer que defende a Caixa 100% pública. É sensível para os partidos? É uma questão sensível para os partidos, é uma questão que não é consensual. Como digo, a mim perguntaram-me o que é que eu achava e eu respondi o que é que eu achava. Acho que neste contexto, na situação em que ainda é preciso um processo de consolidação e de reforço razoavelmente longo no tempo do nosso sistema bancário, não acho que faça sentido neste momento, neste contexto, estar a equacionar o tema. Quando me perguntaram em termos pessoais o que é que eu acho, a minha posição é essa. Não acho que seja indispensável haver um banco público. Mas não é matéria que nós, enquanto Governo, tenhamos sequer discutido ou colocado em cima da mesa. Nunca foi um tema que tivéssemos decidido, somos a favor ou somos contra, não foi um tema sequer tratado. E por isso é que eu acho que a acusação de que queremos privatizar a Caixa carece do fundamento fundamental, que é quando tivemos a oportunidade de o fazer, não o fizemos, não tomámos nenhuma iniciativa sobre isso, nem sequer abrimos discussão sobre a matéria. E portanto, uma coisa é uma posição pessoal, outra coisa é aquilo que tem sido a atuação do PSD nessa matéria, que foi sempre muito coerente e nunca deu qualquer passo para a privatização da Caixa. Obrigada.